Olá pessoal, saudações de Atenas! Hoje eu vim trazer a vocês sete dicas de grego para todos aqueles que querem aperfeiçoar o seu grego, para todos aqueles que estão começando agora na língua grega e para aqueles que querem também iniciar os estudos nessa língua tão fantástica. Então, ao longo dos meus 14 anos de estudo, eu acumulei certos conhecimentos e tenho observado ao longo desses anos que muitos erros são cometidos, às vezes devido a uma influência da nossa língua materna. Então, eu estou aqui como brasileiro dando algumas dicas que nós brasileiros devemos evitar tanto no grego antigo quanto no grego moderno. Essas sete dicas servem para ambas as vertentes. Número 1. Em grego não existe som nasal. Então, a letra alfa jamais terá o som de ã. Ainda que na sequência venha um ã, venha um ã, venha um ã, venha ali um duplo rama, rama-rama, não jamais terá som de ã. Sempre terá o som de ã. Tá bom? Então, isso é muito comum em português, a nasalidade, né? Mas em grego não. Isso não existe em grego. Então, por exemplo, se você quer falar a palavra ser humano em grego, não é ãnthropos. ãnthropos não, é ãnthropos. Tá? ãnthropos. É assim, se você quer falar anjo, não é ãngelos. Mas sim, ãngelos. Tá? Então, é muito importante observar isso. E a nasalidade não está apenas no A. Eu percebo que também, muitas pessoas quando vão falar, por exemplo, em grego antigo, ou em grego moderno, em algumas reminiscências, né? Algumas expressões reminiscentes. é a preposição en. Certo? É en. É épsilon com ni, en. Mas muitos brasileiros fazem que nem no português. Eles colocam uma nasalidade ali no meio. Fala en. En. Não é en. É en. En. Tá? Outra coisa. A letra lambda, ou lanza, em grego moderno, sempre tem som de L puro. Nunca, jamais, terá som de U. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando vem o lambda, ou lambda, né? Antes de uma consoante, em português, o L, né? O L antes de uma consoante, a gente costuma pronunciar com som de U. Por exemplo, a palavra alma. Né? Em português eu tô falando, tá? Alma, em português. É essa forma que a gente diz. Mas, em grego, se uma palavra vem com lambda, ou lambda, e na sequência vem uma consoante, você nunca vai pronunciar com som de U, como alma, né? Mas você vai pronunciar como al, el, il, ol, ul. Exemplo, irmão, em grego. Você não pode falar, você não deve falar, adelfós. Não é adelfós. É adelfós. Adelfós, tá? Então é vel, vel, adelfós. Tá? Então, não é adelfós, mas sim, adelfós. Tá bom? Terceira dica. O delta ou velta, dependendo da pronúncia do grego antigo ou do grego moderno, jamais terá o som de do di, do italiano, por exemplo, né? Ele sempre terá o som. Se for no grego antigo, na pronúncia reconstruída, som de da, de, di, dó, du, tá? Da, de, di, dó, du, e não da, de, di, di. Olha, preste bastante atenção. Veja a diferença da sua língua, da posição da sua língua, quando você fala da, de, e daí você pula, ó, dó, du. Veja a diferença quando você fala da, de, di. Você viu que tem uma mudança? Então, nós brasileiros, quando juntamos o de com o i, a gente, claro, tem regionalismos, né? Que falam diferente, né? Mas a gente costuma falar di. Mas na pronúncia reconstruída do grego, não é di. Não existe esse som. É di. Di. Eu já ouvi muitos nordestinos, eu acho que varia de lugar pra lugar no Nordeste, que falam desse mesmo jeito. Então, isso seria exatamente, né? Então, por exemplo, em algumas regiões do Brasil falam dinheiro em vez de dinheiro. Então, esse dinheiro seria mais próximo da pronúncia do delta grego. E se você for falar na pronúncia moderna, é um pouquinho diferente. você vai ter que fazer de uma forma mais língua dental, né? Então, vai ser velta. Da, ve, vi, zo, zo. Tá bom? Então, não se preocupem. O fato é, não existe isso em grego. O delta ou velta com som de di, 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 di. Não. Como o di do italiano, né? O g do italiano. Não tem isso em grego, tá? Não confunda. Esse é um erro que, talvez, a maioria dos brasileiros cometa quando estuda grego. Quarta observação. A letra tal na pronúncia reconstruída ou taf na pronúncia moderna. Jamais, quando juntando com i, então é algo bem semelhante do exemplo anterior, né? Do que eu falei anteriormente. Quando se junta com i, jamais terá o som de ti, né? Como se fosse o c do italiano, né? Ti. Né? Em grego, tanto no grego moderno quanto no grego antigo, você vai usar esse te, que é o taf ou tal, você vai falar ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu, e não ta, te, ti. Olha a diferença da posição da língua. Preste bem atenção quando você faz ta, te e veja quando você vai pro i. Ti, ti, é outra posição. Então no Brasil também tem alguns sotaques que falam dessa mesma forma que os gregos dizem, né? Ti, mas não é a maioria. Então, corrija isso. Se você fala ti quando junta tal com iota, por exemplo, né? taf, iota, tá errado. Não é ti, é ti. quinta dica. Palavras terminadas em ômega ou ômicron jamais terão som de u. É curioso isso, né? Mas se você perceber, quando a gente fala português, a gente costuma terminar palavras que tenham a letra o como u. eu vou mostrar pra você. Por exemplo, ninguém fala, a não ser que a pessoa queira dar uma ênfase e tal, mas na vida cotidiana, até onde sei, ninguém fala. Por exemplo, eu faço. Escreve-se faço, mas ninguém fala faço. A gente fala eu faço. Então, a gente escreve de um jeito e fala de outro. E os brasileiros têm a tendência de fazer a mesma coisa com o grego, quando vão estudar grego. Então, por exemplo, o verbo leo ou lego. Lego no grego antigo e leo no grego moderno. Você tem que falar com esse som de o. Nesse caso, termina com omega, porque é um verbo. na primeira pessoa do singular, né? Então, você não pode falar lego ou leo. Não, você tem que falar lego ou leo. Entendido? Então, se terminou com omega, com omicron, tem que ter som de o. Jamais com som de u. Então, preste bastante atenção nisso. Sexta dica é a questão do acento. Gente, onde tem um acento, ali estará a sílaba tônica. Não tem segredo nenhum. Tá bom? Então, por exemplo, a palavra arrependimento. Muita gente vai falar metanoia. Não é metanoia. Tá errado. No grego antigo, na pronúncia antiga, é metanoia. Metanoia. É pro paroxítono. O acento está na sílaba ta. Metanoia. Bom? Não metanoia. Tá errado isso. Não é metanoia. É metanoia. E no grego moderno, devido ao fato de que ômicroniota produz agora o som de i, fica metanoia. Metanoia. Tá bom? Sétima e última observação. Principalmente pra quem estuda o grego antigo, mas também pra quem estuda o grego moderno, né? Pelo fato de que até a década de 80 era por padrão esse tipo de sistema, o sistema politônico, né? Quando tem aspiração ou espírito, isso não tem nada a ver com acento. Acento é uma coisa. Aspiração e espírito é uma outra coisa. Tá? Então o espírito é um sinal diacrítico que vai falar se aquela vogal ali é aspirada ou não é. Serve pra isso. Não implica em nada em relação a acento, em relação a sílaba tônica. Não, a sílaba tônica vai estar onde está o acento. Então eu vejo muita gente que vai ler grego e simplesmente desrespeita os acentos, né? E às vezes confunde lá com aspiração, né? Então uma dica, por exemplo, né? No grego antigo ou no grego moderno até a década de 80, né? Se você pega materiais, embora até hoje existam alguns alguns jornais aqui na Grécia que continuam com o sistema politônico, né? Talvez por uma questão de respeito pela língua, mas enfim, se tem vogal, vai começar de fato tendo uma aspiração pra esquerda, se for pra esquerda vai indicar que não tem som nenhum, se for pra direita vai indicar que tem esse som de rá, re, ri, ró, ru, né? Enquanto no grego moderno já tinha se tornado letra morta, né? Há muito tempo não fazia mais nenhuma diferença ter ou não o espírito, então por isso tiraram, ficava sendo só um preciosismo, só uma formalidade, então acabaram tirando e não tem nenhuma diferença fonética pro grego moderno, tá? Mas pro grego antigo, pra quem quer se dar o grego antigo na pronúncia reconstruída, tem diferença, então, observe, tá no começo da palavra, não vá achando que aquilo é um acento, você tem que olhar bem, né? Com o tempo você vai se acostumando, você vai aprendendo as palavras, né? Vai decorando, né? E assim você vai vendo, você tem que observar, ali, pode ter numa mesma sílaba aspiração e acento, sim, no local que tem aspiração pode coincidir de ser também o local do acento, né? Mas você tem que observar se o acento está lá, tá bom, pessoal? Então, essas eram as dicas, a gente tem aulas de grego, grego no método natural, ou seja, eu explico pra vocês do zero absoluto, pra quem não sabe nada, em grego, com legendas em grego e com legendas em português, pra vocês terem a experiência mais próxima possível do que você iria estar aprendendo aqui na Grécia. Então, é uma oportunidade. A partir de 1,99 você já pode se tornar membro do nosso canal, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, peço que se inscrevam, peço que se tornem membros, apoiem esse projeto pra eu ter mais tempo pra me dedicar a esse canal aqui. e vai ser um prazer compartilhar com vocês o que eu souber de grego, tá? Seja o antigo ou o moderno. Abraço!